Música Oi pessoal, aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos para a nossa 15ª aulinha do nosso curso de Química e o assunto será Ligação Química, parte 2. Ligação covalente da ativa. Vamos analisar as ligações do HNO₃. Nós temos que o H tem um elétron, o átomo de hidrogênio só tem um elétron, o K é igual a 1. Já o átomo de oxigênio tem 8 elétrons. Então, a sua distribuição por camadas é K é igual a 2, L é igual a 6. Aí, fazendo o esqueminha de Lewis, nós vemos que o oxigênio vai ficar com 7 elétrons. O átomo de hidrogênio vai ter 2, ele vai completar, ele vai ficar estável, mas o átomo de oxigênio vai ficar com 7. Contando aqui o número de elétrons, nós vamos ver que ele vai ficar com 7, então vai ficar instável. Por isso, ele vai se ligar com o átomo de nitrogênio. O átomo de hidrogênio tem 7 elétrons e sua distribuição eletrônica é K é igual a 2, L é igual a 5. Aí, olhando para o esqueminha de Lewis, nós vemos que o hidrogênio tem o 2, fica estável. O oxigênio fica com 8 elétrons, também fica estável. Mas o átomo de nitrogênio fica com 6, então ele vai se associar com outro átomo de oxigênio. Aí, olhando para o esquema de Lewis, vemos que este átomo de nitrogênio, este de oxigênio e o nitrogênio ficam estáveis. E este átomo de oxigênio também fica estável porque ele tem 8 elétrons. Só que na fórmula, nós temos 3 átomos de oxigênio. Olha aqui, nós temos 3 átomos de oxigênio. E nós vimos aqui, no nosso esqueminha de Lewis, que só tem 2. Nós vamos ter que inserir mais 1 átomo de oxigênio. Então, onde é que nós vamos inserir? Nós vamos inserir neste par de elétrons aqui, que restou. do nitrogênio. Então, ele vai ser inserido aqui e também vai ter 8 elétrons. Também vai ser estável. Nós representamos esta ligação neste par de elétrons que restou no nitrogênio por uma setinha. Então, a fórmula estrutural do ácido nítrico, que é o HNO3, é representada aqui. Aqui um par de elétrons, aqui um par de elétrons, aqui dois pares de elétrons, uma ligação dupla. E essa ligação deste par de elétrons aqui, que restou do oxigênio, nós vamos representar por uma seta. Essa aqui é uma ligação covalente da ativa. E outro exemplo de ligação covalente da ativa é do átice sulfúrico, cuja forma molecular é H2SO4. Vocês podem fazer como exercício essa ligação usando os esquemas de Lewis. Ligação covalente apolar. Dois átomos numa ligação covalente que possuem a mesma eletronegatividade formam uma ligação covalente apolar. Exemplo, molécula de hidrogênio. A molécula possui dois átomos com a mesma eletronegatividade, então, a molécula de hidrogênio é apolar. Melhor, ela faz uma ligação covalente apolar. Dois átomos ou mais numa ligação covalente que possuem diferentes eletronegatividades formam uma ligação covalente apolar. Exemplo, a molécula do gás clorídrico. O H e o Cl possuem diferentes eletronegatividades, então, eles formam uma ligação covalente apolar. Geometria molecular. Vamos agora falar para vocês a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Os pares eletrônicos ao redor do átomo central, núcleo, que a gente chama de núcleo, são distribuídos no espaço de tal forma que a repulsão entre eles seja mínima, garantindo, assim, maior estabilidade. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Geometria molecular. A molécula de CO₂ é linear, forma essa linha aqui. A molécula de SO₂ forma uma geometria molecular angular. Então, a repulsão aqui, ela é de tal forma que ela fique estável, porque a molécula precisa ficar estável. Então, essas ligações aqui, a gente vê que tem uma ligação dupla e uma adativa, elas têm uma repulsão de tal forma que deixa a molécula de SO₂ estável. Então, a molécula de SO₂ fica com uma geometria molecular angular. Já a molécula de SO₃, ela tem três tipos de ligações, duas dativas e uma dupla. Aqui a repulsão entre os pares eletrônicos é de tal forma que ela fique estável. A geometria molecular do SO₃ é trigonal plana. Já a da molécula de NH₃ é piramidal. E, por fim, a geometria molecular do CH₄ é tetraédrica. Elas formam a repulsão entre os pares eletrônicos de tal forma que ela fique estável. Polaridade das moléculas. Moléculas diatômicas com dois átomos com ligação apolar apresentam moléculas apolares. Então, o H₂, que a gente viu lá que ela tem ligação covalente apolar, ela é uma molécula apolar. Moléculas diatômicas com dois átomos com ligação apolar apresentam moléculas apolares. Exemplo, o HCl, que também nós vimos que formam ligações covalentes apolares. Polaridade das moléculas. Polaridade das moléculas. Para moléculas com mais de dois átomos, usamos o conceito de nuvem eletrônica. Caso o número de número de nuvens eletrônicas seja igual ao número de átomos iguais que estejam ligados a ele, a molécula é apolar. Exemplo, a molécula de CO₂, ela tem duas nuvens eletrônicas e nela estão ligados dois átomos iguais, que é o átomo de oxigênio, aqui, desse lado e desse lado. A nuvem eletrônica representa as ligações, os pares eletrônicos. Caso o número de nuvens eletrônicas seja diferente ao número de átomos iguais que estejam ligados a ele, a molécula é polar. Exemplo, aqui a molécula de água, H₂O, ela possui quatro nuvens eletrônicas, mas apenas dois átomos iguais ligados nessas nuvens. Por isso, ela é uma molécula polar. Está ok? Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção por Quintena Coelho